Amanhã de quinta-feira nós estamos recebendo aqui o secretário municipal de Receita, Ricardo Vieira Dias. Ele vai falar sobre o programa de pagamento incentivado, o PPI. Secretário, bom dia. É um prazer recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Primeiramente, eu gostaria que o senhor explicasse sobre esse programa, o que é que ele oferece. Bom dia, Márcio. Bom dia, Sérgio. Primeiramente, muito obrigado por ter aberto esse espaço à Prefeitura para a divulgação desse programa. O PPI, conforme o senhor disse, é um programa de pagamento incentivado, certo? Incentivado. O que ele visa? Visa é facilitar que os contribuintes inadimplentes regularizem sua situação referente aos débitos tributários e não tributários junto à Prefeitura. Muito se fala, ah, mas sempre se beneficia o inadimplente e como é que fica a situação do inadimplente? A gente tem que ter em mente o seguinte, o inadimplente, ele já é beneficiado normalmente pela Prefeitura quando ele não tem nenhum entrave em tirar, por exemplo, uma certidão negativa de débito e outros casos assim, em transacionar com o fisco. O inadimplente já tem isso. E cabe ressaltar aqui o seguinte, após este PPI, a Prefeitura vai, digamos assim, um termo bem pejorativo, vai apertar o inadimplente, certo? Aquele contribuinte que não cumpre com a sua obrigação tributária, costumazmente, certo? Nós vamos, por exemplo, em primeira situação, criar uma dificuldade na emissão da nota fiscal dele, certo? Através de um decreto já publicado, que é o decreto da nota fiscal temporária. E já existe estudo também, dependendo da aprovação do prefeito, tirar alguns critérios, quanto à cobrança extrajudicial via cartório. Então, é a hora do contribuinte se regularizar. Essa, secretário, essa inadimplência chega a quantos em dinheiro e em percentual, né? Hoje, quantos por cento estão aí inadimplentes? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, total do ISS hoje, incluindo as ações, vamos supor, dependência também, obrigações acessórias, que são multas, etc. Está em torno de 690 milhões, tá? São débitos que estão ajuizados, uma parte, outros débitos não estão em questões administrativas, sendo discutidos na esfera administrativa. Já tem outros débitos já, que já são líquidos e certos, que o contribuinte não paga, certo? Isso é um valor muito significativo. E atinge um número de quantas empresas hoje aqui em Campo Grande? Olha, nós vamos emitir hoje, já está sendo expedida, porque a cobrança do PPI vai ser cientificada dos contribuintes, é no local do estabelecimento deles, certo? São 45 mil cartas que estão sendo enviadas. Essas cartas, elas detalham o imposto do contribuinte. Caso ele faça a opção pelo parcelamento em até cinco vezes desse imposto, ele vai ter que se dirigir na central do cidadão que está sendo feita na prefeitura, certo? E se ele optar pelo pagamento à vista, já recebe o boleto, vai no banco e quita. Bem, o senhor falou pagamento à vista em até cinco vezes. Existe mais parcelamento? Ou seja, o máximo é até cinco vezes? Até cinco vezes, dentro do exercício. Desculpa, Sérgio, nessas cinco vezes, qual é o desconto que o contribuinte vai receber e se ele optar pelo pagamento à vista? Olha, o pagamento à vista é porque são vários critérios, certo? Para o pagamento à vista, ela é dividida em duas etapas, certo? A primeira etapa começa dia 1º de julho e vai até 31 de julho, certo? Aí, uma segunda etapa começa dia 1º de agosto até 31 de agosto. Então, existe um diferencial de pagamento desse período. Então, vamos tratar assim. Quem pagar agora, primeiro a 31 de julho, ele tem 100% de descontos nos juros. Então, ele não vai pagar juros. Caso ele tenha uma multa, ou multa relacionada à obrigação principal ou imposto, ou uma multa acessória por qualquer coisa, ele vai ter um desconto de 80% dessa multa. Então, ele só vai pagar 20%. E sobre o valor, a correção monetária, digamos assim, se a atualização monetária, não sobre o principal, sobre a atualização monetária, ele também tem um desconto de 80%. Então, na realidade, o que o contribuinte paga à vista, do dia 1º ao dia 31? Ele paga o valor principal do tributo, 20% de atualização monetária e 20% de multa, se houver. Falando de desconto, fabuloso. O secretário tem um marco temporal para isso? Quem deve 2013, por exemplo, entra também nesse programa? É, todo mundo, até esse exercício de 2013? Entra, nós fizemos, até para facilitar o máximo, fizemos o seguinte, até a edição da lei do dia, ou seja, dia 18 de junho de 2014, quem tiver débito até essa data pode se regularizar. Existe uma ressalva, que são alguns parcelamentos que estão em atraso, que já foram objetos de parcelamento anteriormente, certo? E mesmo os que estão em dia, esses nós não poderemos reparcelar em cinco parcelas, que é o máximo que nós estamos fazendo. Esse vai ter que ser pagamento à vista, mas também tem um desconto significativo, certo? E os ajuizados? Todos os débitos, certo? Débitos ajuizados, débitos suspensos, contribuinte, que tem um débito ajuizado, ele entrou no pagamento, ele optou pelo pagamento, ele vai pagar somente 5% dos honorários advocatícios, certo? Vai pagar só as custas finais, não paga as custas iniciais, certo? E faz o pagamento normal de tributo. A gente extingue a exigência no judiciário. Esses tributos atrasados, eles correspondem mais a qual exercício? Já tem um estatístico que disse aí, em que ano que foi, ou é mais ou menos equilibrado, cada ano tem o número de idade de imprensa? Na realidade, o que a gente observa é o seguinte, a inadimplência, ela vem subindo. Todo ano ela sobe, por conta do aumento do número de contribuintes na cidade e por conta também do aumento do faturamento das empresas, é uma consequência do desenvolvimento da cidade, então aumenta-se o valor do tributo, quer dizer, é uma correlação, certo? Então, cada ano se aumenta mais. Por isso, a nossa preocupação é em começar a brecar isto a partir deste exercício. de 2015, certo? Nós vamos, a partir de 2014, melhor dizendo, de julho de 2014, nós vamos começar a tentar diminuir isso. Qual seria o plano para reduzir isso? Quer dizer, o senhor fala em reduzir o imposto ou reduzir a inadimplência? Reduzir na inadimplência. Na inadimplência vai ser reduzido através daquilo que eu lhe falei, da suspensão da emissão. Não é suspensão, de um bloqueio temporário da emissão. Vai ter um arrocho, não é um arrocho fiscal. Isso não tem condição, isso vai ter, realmente vai ter que ser. Considerando, naturalmente, as situações peculiares de cada empresa. Tem um inadimplente que ele não é devedor do imposto. Ele é inadimplente porque ele discute judicialmente, certo? É o direito dele. Então, isso não vai ter problema nenhum. Tem aquele que, por um fato temporário, ele se tornou inadimplente, né? Devedor. Então, esse a gente vai ter um tratamento também diferenciado. Agora, o custo, aquele que é efetivamente devedor do imposto, eles não vão ter que apertar. São sete horas e cinquenta e dois minutos. Nós estamos conversando com o secretário municipal de Receita, Ricardo Vieira Dias. Secretário, o senhor falou que vai, o contribuinte, esse que está lá de implante, ele vai receber uma carta pelo Correio. Mas, se de repente, primeiro de julho começou esse novo programa, ele, dez dias depois, não recebeu essa carta. Ele pode procurar, com toda certeza, a prefeitura para tentar resolver essa situação? Porque muita gente já começa. Ah, bom, eu sei que eu tenho dívida na prefeitura. Dia primeiro começou o programa, o PPI, já vou procurar a prefeitura, independente se receber a carta ou não. Pode. Olha, nós estamos montando, já está pronto, lá no Paço Municipal, onde sempre se fez as campanhas do IPTU. É um atendimento, digamos, VIP, certo? Vai ser muito ágil para o contribuinte, certo? Fechamos um convênio com o Banco do Brasil, que ele vai facilitar o recebimento de todo e qualquer cheque, de qualquer outro programa, certo? Pagamento em espécie, cartões de débito, até me saiu vinculado cartão de crédito, isso aí já é uma relação entre contribuinte, cliente e banco. Então, ele vai ter toda a facilidade de pagamento. Se ele não receber a correspondência na sua residência, no seu estabelecimento, ele se dirige à prefeitura, a gente tira os extratos e faz o lançamento. Queria também lembrar o seguinte, tem contribuintes que hoje devem tributos, e a prefeitura ainda não tem ciência disso, porque nós ainda não fizemos a fiscalização. Então, não foi constituído o lançamento do crédito. Ele pode se dirigir na prefeitura, vai ter um auditor de plantão, que vai fazer para ele o lançamento, é espontâneo e ele também se beneficia disso. Bem, secretário, claro que é importante, e a prefeitura trabalha com isso, de receber 100% do valor, mas qual a expectativa hoje que vocês trabalham com relação ao recebimento, já que o senhor falou em mais de 600 milhões de reais? Olha, eu costumo dizer, você foi bem objetiva, eu quero receber tudo. Você trabalha 100%, eu quero receber tudo. Mas olha, eu até já respondi a essa pergunta anteriormente, eu não sou muito de fazer uma estimativa, por quê? Porque ou eu vou ficar muito triste, ou muito contente com o resultado. E como ela depende, e essa estatística não depende da gente, porque depende muito da capacidade contributiva, do contribuinte neste momento, se ele tem disposição ou não de pagar, não dá para a gente mensurar. Mas hoje o déficit da prefeitura, hoje, é em torno de 300 milhões de reais. É claro que isso não vai ser fruto, vamos dizer, do PPI econômico, este. Eu pretendo buscar neste e no PPI imobiliário, que vai ser logo em seguida. Temos que suprir isso. Eu também estou já deixando bem claro, de uma forma bem objetiva, esses PPI que serão lançados, o PPI econômico, esse o atual, e o PPI imobiliário, não aumenta a receita, ele recupera receita. O crescimento da receita do município, que tem ocorrido, de forma simbólica, mas tem ocorrido, vai começar realmente, a partir de um compromisso que eu fiz com o prefeito, a partir de janeiro de 2005, e tem o seu ápice a partir de julho de 2005, de 2015, ele vai estar completo. Esse PPI, qual a diferença do PPI econômico, do PPI imobiliário? Quer dizer, esse PPI é o econômico. É o econômico. Ele abrange quais impostos? Ele abrange o ISS, que é o Imposto Sobre Serviço, abrange todas as multas que estão constituídas na inscrição econômica, ou seja, na empresa, não excluídos as empresas optantes pelo Simples Nacional. Quem é optante do Simples Nacional, não se beneficia do PPI, porque o Simples Nacional já tem uma tributação diferenciada pelos entes tributantes. Então, não. O resto, tudo que estiver lançado na inscrição econômica da empresa, vai ser objeto desse PPI. O imobiliário já é todo aquele débito que está lançado na inscrição do imóvel. IPTU, ITBI, se tiver, multas se tiverem na inscrição imobiliária. Então, a diferença é essa. Está na inscrição da empresa, é o atual, é o econômico. Está na inscrição do imóvel, é o imobiliário. Quer dizer que esse econômico é mais, então, para a empresa, mais para a pessoa jurídica. Exclusivamente para a empresa. E esse vai, começa agora e termina quando? Dia 31 de agosto. São dois meses. O primeiro mês, para quem quer pagar à vista, é isso? Não, pode pagar à vista ou parcelar. Mas tem um benefício maior do que quem optar no segundo mês, certo? Os descontos são maiores, porque são várias hipóteses de cobrança, certo? Mas é melhor assim, certo? Ele já está no diário oficial, o contribuinte que quiser se inteirar, os contabilistas estão nos ajudando demais, muitos parceiros, certo? Então, desculpe, estão orientando os seus clientes. E também, contribuinte, se dirigiu na prefeitura, lá nós vamos explicar. Se ele entrar no site da prefeitura, vai ter uma tabelinha que nós fizemos para ele poder ter noção bem. Mas ele indo lá, ele vai ser orientado muito mesmo. Inclusive, até compensa, vou salientar aqui, não só, falando do Banco do Brasil, é porque nós firmamos o contrato com ele, o convênio com ele, nós fizemos o estudo com eles. Mas, muitas das vezes, compensa ele ver financiamento no banco e quitar o tributo à vista, certo? O Banco do Brasil está fazendo financiamento diferenciado, certo? E como nossos descontos são muito positivos, compensa ele pegar o empréstimo no banco e pagar o tributo à vista. Então, ele pode ver no Banco do Brasil ou em outros bancos. Bem, eu recebo aqui vários WhatsApps, só para... Um pergunta aqui, se a negociação envolve o IPT ou já foi respondido, que é a partir de agosto, né? Eu quero ver... O prefeito está nos exigindo a partir de agosto. Eu vou ver se pelo primeiro de agosto nós estamos lançando já o IPT econômico. E aí, um outro que fala a respeito de quitação da casa, se vai ter desconto, não sei se... Eu acredito que seja a casa da EMA. É, tem um outro programa que tem, que a EMA fez, ele se dirige na EMA, diretamente na EMA, que a EMA tem um programa muito bom para quem quiser regularizar seus débitos. Secretário, com relação às empresas que atuam como substitutas tributárias, aquelas que retiveram imposto devido por seus prestadores de serviços e aí não pagaram, também terão oportunidade de negociação? Olha, isso foi um estudo, foi uma, digamos assim, foi uma discussão lá dentro, certo? Porque, na realidade, esses responsáveis tributários ou substitutos tributários, eles fazem uma apropriação indévita, indevida, certo? Eles deveriam pagar o imposto. A multa, no caso, quando eles retenem o imposto e não repassam para o município, é de 200% do valor do imposto. Tem alguns casos que detectamos que eles retiveram e não pagaram. Então, nós optamos pelo seguinte, vamos permitir que eles também se regularizem, certo? Existe uma situação diferenciada para eles, certo? Por exemplo, se eles quiserem fazer o pagamento à vista, certo? Até 31 de julho, eles vão pagar 60%, vão ter um desconto de 60% da atualização monetária, vão ter 90% de desconto nos juros e 70% das multas, caso, existam. Então, quer dizer, é vantajoso também ele regularizar, porque o tributo é de terceiro, não é dele. Esse nós vamos começar uma ação imediatamente, a partir de 1º de agosto. Esse vai ser o primeiro foco nosso. Porque é o dinheiro que não, que ele reteve, que não competia ele a deixar de pagar. Bem, secretário, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre. Acho que é a primeira de várias, porque vão começar os ouvintes a ter bastante dúvidas. E o senhor tem algum telefone hoje, já que pode o contribuinte ligar para tirar alguma dúvida a respeito? Eu recebo aqui um ouvinte que nos ligou dizendo o seguinte, olha, eu devo o IPTU, isso a partir de agosto, que nós já falamos aqui, e que em cinco vezes fica muito além da sua capacidade financeira. O IPTU é diferenciado ou é só também em cinco vezes? Não, não. O IPTU nós vamos diferenciar muito, porque o IPTU é um... São outros parâmetros, certo? Ele pode ficar tranquilo que o IPTU não vai ser em cinco vezes, não. O IPTU nós vamos estender mais. É a nossa premissa. O IPTU que já tem débito parcelado, nós vamos permitir esses reparcelamentos. O IPTU é um tratamento diferenciado, certo? Inclusive porque a gente observa que o IPTU existe uma preocupação maior em quitação dos débitos porque ele é vinculado ao imóvel. Então as pessoas têm uma preocupação maior. Quanto ao fato dele tirar dúvidas, dar telefones é uma coisa meio complicada, pelo seguinte, às vezes ele vem com o número de uma inscrição, uma pergunta, o ideal é até 31 de julho, até 1º de julho, me perdoe, se dirija na central do cidadão, que é ali na Câmara do Mariano. A partir de, quando começar, 1º de julho, para ele se regularizar quanto ao econômico, certo? Mas se quiser tirar dúvida também pode ir, ele vá no Paço Municipal, na antiga Câmara, que nós teremos atendimento lá para ele. D'água do Mariano. Eu vou mais somente cagia corretina. Mas, depois eu acho que vai, depois eu vou mascar, eu vou mais simplesmente desenhar tudo em algo. Cope ROE, que eu penso religioso, não procedo. que eu espero que não você seja criada de incinência de essas coisas, Obrigado.